Boa tarde a todos Boa tarde Vou perguntar de novo, ficou muito fraquinho Vou na sala da tarde, sentir de calor Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde caloroso Que a paz de Jesus esteja em nossos orações Vamos então iniciando Mais um trabalho que a casa nos oferece Com bastante amor, carinho e luz Pedindo licença ao nosso mentor da casa de caridade José de Mopoca Agradecendo aos nossos mentores Aos nossos anjos da guarda que nos trouxeram Hoje aqui Para que estejamos confabulando Nos amando, aprendendo Um com os outros E possamos sair daqui e levar Esses ensinamentos para aquelas pessoas Que tanto amamos E para aquelas pessoas também Que nós não amamos Para que estejamos aprendendo A amá-las Para que estejamos tendo Esta importância da vivência Que Jesus nos ensinou O amor, a caridade Ao nosso próximo E hoje, gente Sem mais delongas Quem vai fazer a palestra aqui Vai ser nosso irmão Temóti Ele vai falar sobre A felicidade Ser feliz ou ter a razão Tá, gente? Boa palestra Nosso irmão Temóti Ele já veio aqui Faz um ano e meio, né? Faz um ano e meio Que o nosso irmão Temóti Veio a casa E agora ele está retornando Se Deus quiser Vai vir nos apresentar Muitas e muitas palestras aqui Estou muito feliz Estava muito saudoso Todos nós E agora muito feliz Que o seu regresso Deus abençoe, viu? Muito boa tarde a todos Boa tarde Eu sempre gosto de começar Com uma prece Mas antes da prece Eu queria dizer a vocês Que é uma alegria Muito grande Estou emocionado Estou feliz De estar aqui Nesta casa Representa muito pra mim Pra minha caminhada Pra minha jornada Como criatura que está em luta Como cada um de vocês Pra se tornar Uma criatura melhor Vamos fazer a nossa prece A Jesus Aqueles que queiram Podem fechar os seus olhos Eu quero também Agradecer a Deus Nosso Pai Por esta oportunidade Bendita De aqui estarmos reunidos Na sua presença Neste momento de paz Neste cantinho do universo E rogo a Jesus Que na sua infinita bondade E misericórdia Nos acuda Nos envolva Nos socorra Nos oriente Nos inspire Para que estes momentos Que passaremos juntos Possam transcorrer No programa Da sua paz E morredor Abençoa Ó Jesus A cada um de nós Que aqui veio Que aqui se encontra Ilumina E fortalece Os bons espíritos Para que nos assistam Na sua bondade infinita Esteja conosco Jesus Agora e sempre Graças a Deus Em todo este tempo Em que Passamos Afastados Quantas coisas Aconteceram Na minha vida Na sua vida Porque o tempo É assim Muito ágil Estamos vivendo Dias Em que Tudo Tem pressa Inclusive A nossa evolução Os assuntos Da espiritualidade Na nossa vida Se dizem Urgentes E a mudança Que nós abraçamos Lá atrás Quando chegamos A esta doutrina Não são menos Urgentes Porque dizem Respeito As nossas necessidades Os espíritos Mais que em qualquer Outra época Da nossa encarnação Tem se esforçado Para nos amparar Para não nos deixar Órfãos de esperança Já que o momento Que atravessamos Aqui na terra Ainda é muito grave Embora Aos poucos Caminhemos Com a esperança Que temos E mantemos Estamos caminhando A passos largos Dentro deste Aprendizado Que o Pai Criador Através da sua Infinita bondade Nos propôs Ao atravessarmos Este momento De pandemia Mundial E nós podemos Ter a certeza De que É parte Do plano Do Criador Pela perfeição Com que ele Envolveu Toda A humanidade Planetária Nós somos Mais de 7 bilhões E meios De criaturas No planeta Hoje De alguma forma Preocupados Com o nosso amanhã Jesus disse Certa vez Que nós não deveríamos Nos preocupar Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Por si só Trará As suas Consequências As benesses Daquilo que nós Plantarmos Nos dias de hoje E as consequências Da nossa Invigilância De uma forma Natural Por isso Desde que nós Conhecemos O Evangelho A doutrina espírita Invariavelmente Tem nos sugerido Que nós Procuremos Caminhar Com segurança Resguardados Pelo nosso Desejo De progredir E de seguir A cartilha espírita Proposta Por Allan Kardec Lá Por ocasião Do livro Dos espíritos Em 1857 No dia 18 de abril Naquele tratado De filosofia Que nós temos Sem dúvida Nós espíritas A cabeceira Da nossa cama E que Vinha Veio nos abrir As primeiras Portas Do entendimento A filosofia Espírita E depois Na complementação Das obras Finalmente Finalmente Nos chega Como terceiro Livro Como segundo Livro O nosso Evangelho Segundo o Espiritismo Que vem Nos trazer A proposta Da reflexão Sobre as questões Morais Como forma De nos Preservarmos Das sementeiras Infelizes Que nos gerariam Consequências E colheitas Desagradáveis No futuro Hoje Nós gostaríamos De dar uma Pincelada Lá no capítulo 5 Que é o capítulo Das bem-aventuranças Assim como está lá Também na Bíblia No Evangelho de Mateus Capítulo 5 Lá também É o capítulo Das bem-aventuranças E o capítulo 5 Do nosso Evangelho Segundo o Espiritismo Tem por título Bem-aventurados Os aflitos Não vamos falar De aflições Já temos Muitas aflições Mas vamos falar Daquele momento Particular Em que Se falou Lá no Eclesiastes E nós Revivenciamos Na lição De número 20 No item 20 Do capítulo 5 Quando diz Que a felicidade Não é deste mundo Ainda não é deste mundo Embora Todos nós Vivamos Vivemos E viveremos Momentos felizes Afinal de contas Nós não encarnamos Aqui na Terra Para sofrer Para ser castigados Absolutamente É evidente Que algumas criaturas Tem uma encarnação Mais difícil Mais difícil Mas no geral Na média A maioria de nós Vive sim Momentos felizes Momentos agradáveis A expectativa do casamento O nascimento do primeiro filho O amor Que existe Nas nossas relações Sejam Relações filiais Paternais Sejam nas relações De amigos Porque existem amigos Né? A filosofia diz que Se nós tivermos a felicidade De conhecer na Terra Pelo menos um amigo Nós podemos Nos considerar Pessoas ricas Quem não tem um amigo Uma amiga São relações Que nos engrandecem Que nos enriquecem Principalmente Quando nós sabemos Jesus disse Que nós deveríamos honrar Pai e mãe Mas principalmente Quando nós sabemos Honrar A alegria De ser companheiro De ser parceiro Também no feminino De ser companheira De ser parceira Porque quando nós Carregamos em nós Este sentido De lealdade É totalmente Impossível E até muito Provável Que nós sejamos Mais que ricos Que nós tenhamos Mais que um amigo Mais que uma amiga A verdade É que no cultuar Das relações Nós precisamos Ser capazes De ceder Para que possamos Desfrutar Das companhias Amigas Mesmo no âmbito Da nossa parentela No âmbito Do nosso local De trabalho Nós precisamos Ser capazes De carregar em nós Uma certa Razualidade Uma certa Tendência A concordância Com aquilo que é Justo Bom E certo Para que as Relações Possam ir Se perpetuando Se fortalecendo Ninguém gosta De gente Mal-humorada Ninguém gosta De criaturas Contestadoras Muito embora Em algum momento Também faz parte Do temperamento Da criatura Especialmente Aquela Que traz em si Um certo Sentido De justiça Que gosta De exprimir O seu eu Diante da verdade Porque muitas Vezes O outro Que representa Para nós Sempre Uma grande Incógnita Já que nós Não temos Qualquer controle Sob a sua Reação Mas é Muito natural Que aquela Criatura Que tem Aquele sentido De justiça Possa de vez Em quando E deva Nos chamar A razão Porque muitas Vezes Como crianças Espirituais Que ainda somos Alguns de nós Com mais facilidade Nos dispersamos Do caminho reto Nos dispersamos Daquilo que é certo Que deve ser buscado Isso é muito natural Nos jovens Me lembro Quando Jovem Adolescente Todo adolescente Ou pelo menos A maioria deles Ainda traz em si Aquela rebeldia Natural No meu tempo Acho que ela era Muito maior E alguém dizia Da importância De se obedecer Porque nós Sempre Precisamos Obedecer Alguém E alguém De mais idade Certa vez Me disse uma frase Inesquecível Que carrego Comigo Até hoje Onde Afirmava Que quem não Sabe Obedecer Jamais Saberá Comandar A obediência Nós vamos Nos lembrar Foi algo Muito estimulado No tempo Que Moisés Esteve na terra Porque Ao libertar Aquele povo Ainda rude Que éramos nós Muitos de nós Perdão Muitos de nós Lá A cerca de 3.200 anos Era um povo Indócio E Moisés Tinha A grave missão De colocar Aquele povo No caminho Reto E aconteceu Realmente Um Uma pequena Tragédia Quando Moisés Segundo os relatos Bíblicos Foi ao Monte Tabor Para receber Os Dez Mandamentos E ele Ficou um ano Afastado Daquele povo E deixou Aquele povo Que estava Sob o seu comando Sendo orientado Pelo seu irmão Arão E quando ele Voltou Ficou Profundamente Decepcionado Porque o povo Perdeu Perdeu A paciência Esqueceu O que Moisés Ensinava Sob a proposta Do Deus Único E concebeu Construiu Um bezerro De ouro E o adorava Como se fosse Deus E aquilo causou No coração Do orientador Hebreu Para alguns De nós O grande Legislador O primeiro A criar Para nós Um código De leis Para que nós Fossemos Capazes De obedecer Com mais Ênfase A sua proposta Ele ficou Profundamente Decepcionado E teria Se revelado A gente vê Essa cena No filme Que fica Profundamente Marcante A rebelião De Moisés Em relação Ao esquecimento Da orientação Passada A sua gente Então Quem não Sabe Obedecer Dificilmente Saberá Como andar Obedecer Obedecer Não é Simplesmente Um ato De baixar A cabeça E seguir O orientador Mas especialmente Nos dias De hoje Dias em que Nós De maneira Geral Temos tanta Informação Ao alcance Dos nossos Olhos E ouvidos Podemos Questionar Porque já Existe uma Liberdade De expressão Total O que Nos falta Em alguns Momentos É um Autoestímulo Para que Possamos Buscar As verdades Da vida De uma forma Mais ampla Muitas vezes Nos apegamos Ao trabalho A nossa Busca Material Com intensidade Tal E nos Tornamos Especidos De que É preciso Alimentar A alma A nossa Alma Com as questões Filosóficas Que nos Tragam Reflexões Profundas Muito Embora Estejamos Em plena Era Do Espírito Neste Ano 21 Do século 21 Vivendo Num País Absolutamente Livre Laico Quando Nós Dizemos Livres País Livre Precisamos Estar Atentos Para que A nossa Liberdade Continue E não Vamos Aqui De maneira Alguma Não é Função Da Doutrina Espírita Convidar Ninguém A Nenhuma Reflexão Política Mas Nós Precisamos Estar Atentos E Vigilantes No Nosso Eu Individual Para que Nós Não Percamos As Nossas Liberdades Claro Que A Nossa Liberdade De Pensar E De Agir Através Das Decisões Tomadas Intimamente Esta Ninguém Pode Nos Tomar Ninguém Pode Aprisionar A Nossa Mente Nós Somos Livres Criados Por Deus Para Sermos Livres Desde Todos Os Tempos Ao Lungo Dos Séculos Algumas Criaturas Se Viram Aprisionadas Alguns Para Lutar Pela Nossa Liberdade Que Professamos Hoje Foram Aprisionados Mas Nós Conquistamos Sim O Direito De Ser Livres E Somos Livres Nos Nossos Pensamentos E Porque Somos Livres Temos Responsabilidades Muitas Vezes A Dificuldade Em Obedecer A Sugestão Eu Digo Sempre Que Nós Recebemos Orientações Em Todos Os Momentos Da Nossa Vida As Religiões Especialmente a Católica É Humânime Em Afirmar Que Nós Temos Um Anjo De Guarda Na Umbanda Eles Dizem Mantenha Temos Temos Também Mas Nós Somos Muitos Muito Mais Dados As Questões Mais Grosseiras Mais Pesadas E com Isso A Nossa Sensibilidade Fica Algo Prejudicada Mas Ela Existe Principalmente Quando Nós Exercitamos Nesses Dias Num Dos Nossos Estudos Espírita Uma Mãe Nos Confessava Que Ela Trouxe A Terra Duas Filhas Aliás Ela Trouxe Três Filhos Um Menino E Duas Meninas Mas As Duas Meninas São Autistas Um Um Grau Bem Leve E A Outra Um Grau Mais Profundo Que Lhe Impede Inclusive A Comunicação E Ela Nos Contava Essa Experiência Tão Rica Dizendo Que A Filha Estava Com Dor Mas Ela Não Sabia Expressar Então Quando A Mãe Adentrou No Aposento E Olhou Para A Filha E O Olhar Das Duas Se Cruzaram Ela Pensou Intuitivamente Minha filha Está Com Dor E Ela Imediatamente Foi Daí Preparou Aquele Remedinho Que Já Acostumei Deu Para Ela E Daqui A pouco Ela Viu Aquele Sorriso A Experiência Que Ela Contou É Que Ela Como Mãe Não Precisa Da Comunicação Verbal Para Entender Ela Entende E Também Não Sabe Como Entende Ela Entende E Pronto Então Nós Como Nós Temos Esta Orientação Espiritual Também Entendemos A Vida Também Entendemos Por Que Tomar Ou Não Determinadas Decisões Por Que Seguir Ou Não Determinados Caminhos Já Sabemos O Que É Lícito O Que É Certo O Que É Errado E Com Esta Ajuda Espiritual Nos Fica Mais Fácil Disseguir Muitas Vezes No Âmbito Da Nossa Teimosia Nós Gostaríamos De Discutir De Não Aceitar A Opinião Do Outro Porque Deus Também Fala Conosco Através Das Criaturas E Algumas Vezes O Que Devemos Fazer Não É Exatamente O Que Gostaríamos Muitas Vezes É A Esposa Que Chega E Fala Que Tal Ir Por Aqui Ou Por Ali E a Gente Gostaria De Contestar A A Gostaria De Seguir O Nosso Próprio Caminho Ou Tomar As Nossas Próprias Decisões Sem Ter Que Prestar Contas A Ninguém Mas Em Essencia Nós devemos Ser Ser Obedientes Porque Acima De Nós Sempre Tem Alguém Sempre Tem Alguém Que Sabe Um Pouco Mais Da Vida Sempre Tem Alguém Que Tem Um Pouco Mais De Experiência Mas O Homem Velho O Orgulho Gritando Em Nós Muitas Vezes Nos Faz Aprender As Lições Pelos Caminhos Da Dor Não Precisaria Muitas Vezes Ser Assim Mas São As Nossas Escolhas Muitas Vezes Pecamos Por Teimosia E Aprendemos Pela Dor Que Nos Certa Tudo É Válido Espiritualmente Falando Se Diz Que Deus Criou A Cada Uma Das Suas Criaturas Simples E Ignorantes Alguns De Nós Fazemos Uma Caminhada Reta Porque Eu Digo Sempre Nós Estamos Numa Caminhada Em Direção A Deus Tivemos Um Encontro Com Ele Aqui Por Ocasião Da Nossa Criação Há Alguns Milhões De Anos E Teremos Um Novo Encontro Com Deus Dessa Vez Para Sempre Quando Atingirmos Períodos Muito Mais Avançados Mas Estamos A Caminho E Devemos Fazer Uma Caminhada Reta Porque Só Tem Um Caminho Para Chegar A Deus Acontece Que Nas Laterais Tem Muitos Caminhos Muitas Veredas Muitos Atalhos E o erro do Espírito Muitas Vezes É Querer Apressar As Coisas Ah Se a gente Pudesse Ir Até Deus De Elevador Seria Uma Maravilha Mas Os Espíritos Dizem Que A subida É Negral É Negral Então Muitas Vezes Nós Pegamos Um Destes Atalhos Gostaríamos De ser Diferentes De agir Diferentes E fazer Nosso Próprio Caminho E a gente Vai De tropeço Em tropeço Sem perceber Que estamos Nos afastando Da estrada Reta E quando Chegamos Lá adiante Percebemos Que estamos Equivocados Felizes São aqueles Que Despertam Uma Reencarnação Naquela Própria Em que Erraram Alguns Equívocos Nossos Tem que Ser Adiados Para Outras Reencarnações Principalmente Quando Damos Asas A Desobediência Principalmente Quando Ouvimos O que Há de Mais Escuro Em Nós Porque Todos Nós Temos Um lado Claro E um lado Escuro O lado Calmo O lado Agitado O lado Manso E o lado Bravo O Espírito Emmanuel Diz que Às vezes Para Um minuto De Irreflexão Serão Necessários Séculos Para A reparação Então Muitas Vezes No desvio Que nós Trilhamos Quando Percebemos São Felizes São felizes Aqueles Que tomam A decisão De retornar Porque É preciso Retornar Pelo Mesmo Caminho Não Há Desvios Alguns Gostariam De Cortar Caminho E assim A gente Já Ia estar Mais perto De Deus Mas não É possível É necessário Retornar Retomar O caminho Reencontrar Com aquilo Que somos Claro Que neste Reencontro Já seremos Muito mais Ricos Porque os Nossos Equívocos Os nossos Erros Também Nos tornam Mais ricos Mais experientes Nada é Perdido Nas questões Evolutivas Mas a Doutrina Espírita Invariavelmente Vem nos Convidar A sermos Mais mansos Mais serenos Mais capazes De ouvir As vozes Da razão Que Deus Coloca Ao nosso Lado Para evitar Os Dissabores Dos Equívocos A serem Concertados Nos Diálogos Muitas Vezes A nossa Irreflexão A nossa Dificuldade Em ceder As orientações Do outro A nossa Teimosia Vai nos Causar Aborrecimentos Tais Que nos Tornarão Mais sábios É verdade Mas nós Poderíamos nos Tornar mais Sábios Dialogando Ouvindo Concordando Nosso tema Sem 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 falar Com a esposa Mulher Mas hoje Pouco a pouco A mulher Vem se Libertando Pela sua Capacidade De liderar De ser De escolher Não o caminho Mais fácil Mas o caminho Certo E eu digo Ouso dizer Que o mundo Verdadeiramente Só atingirá Regeneração No meu Entendimento Não são palavras Da doutrina espírita Eu aqui não estou Falando em nome Da doutrina espírita Mas em meu próprio nome Minha ideia O mundo será Realmente melhor Quando a mulher Tomar as rédeas Quando ela Comandar Imaginem Se Deus Tivesse dado A maternidade Ao homem O caos Total Em que nós Viveríamos Aquela mãe De que falei A pouco Teve duas filhas Autistas Criou-as Sozinha Os três Porque o marido Pouco tempo depois Já não se encaixava No relacionamento Será que um homem Cuidaria de duas filhas Autistas E mais um filho Eu tenho sérias dúvidas Existem homens Capazes Sim Não podemos Subestimar A criatura humana Nós somos De uma capacidade Tal Nós somos De um poder Nós somos Pequenos Deuses Jesus Asseverou isso Porque está escrito Na lei Lá no Velho Testamento Vós Vós sois Sois Deuses Muita gente Pensa que foi Jesus Que falou isso Não Ele perguntou O que é que está escrito Na lei Não está escrito Vós sois Deuses Então podeis fazer O que faço E muito mais O que Jesus fazia? Jesus curava Aconselhava Com toda a sua sabedoria Não podemos ter A pretensão De ser Aqui na terra Como Jesus Ele é o ser Mais evoluído Que pisou Esse solo planetário Mas nós temos A potencialidade Quando nós vemos As mães Curando As pequenas Enfermidades Das crianças Nós Somos crianças Tem coisa Mais terapêutica Mais curativa Do que um beijinho Da mãe Naquele machucado O filho cai Se machuca Volta chorando E a mãe faz Uma massagem Uma fricção Em cima do machucado E a criança Volta a brincar Terapêutico Hoje a doutrina espírita Nos ensina Como essas curas Acontecem São curas instantâneas São pequenas curas É verdade Mas são ensaios Para as grandes Que faremos no futuro Seremos felizes Todas as vezes Que cumprimos Cumprimos Com o nosso dever Seremos felizes Todas as vezes Que formos capazes De serenar Os nossos corações Para o diálogo Altruísta E verdadeiro Com desejo De realização Porque muitas vezes As pessoas Nos falam Que nós não desejamos Realizar Nós não desejamos Ouvir Algumas vezes Ouvimos por educação Mas o convite É a reflexão Quantos males Nós evitaríamos Se dessemos mais atenção Ao Evangelho De Jesus Ou A voz Dos Espíritos Quando nos instruem Através de livros Mil Quantas vezes Poderíamos evitar Catástrofes Se apenas Fossemos capazes De nos desculpar De reconhecer Que somos criaturas Falíveis Falíveis Perdão Então meus irmãos Se nós fizermos A opção Por sermos felizes Abriremos mão Do ser orgulhoso Que ainda somos Aos poucos Vamos exercitando O neutralizar Desse homem velho Que habita em cada um de nós As portas Desse terceiro milênio Período de mudança Nós sabemos Que uma era Dura mil anos E esta é a era Do Espírito Segundo A maioria das religiões Esse é o período Que nós temos Para nos transformar Para nos tornarmos Herdeiros Deste planeta Terra Regenerada Porque a Terra Está à porta As portas de uma Grande mudança E tudo isso É preparação Não vamos esquecer Que esse momento Pandêmico Que vivemos Também É parte Da preparação Iniciada lá No ano 1800 Já estamos aí Com 220 anos De preparação Os Espíritos Dizem que Se nós Humanidade Não cometemos Nenhuma grande Atrocidade Por volta Do ano 2060 2070 Nós atingiremos Esse período De regeneração Período Em que se Fecharão Se encerrarão As reencarnações Dos violentos Dos maus Porque estão Ainda tendo Pela misericórdia De Deus Suas últimas Oportunidades Aqui na Terra É bom lembrar Que o projeto De Deus É tão sábio Que nós temos A impressão Às vezes De que tem Muito mal Aqui na Terra Na verdade Tem a quantidade Necessária É que a maioria De nós Ainda precisa Serenar Silenciar E precisaríamos Também Agir Com o bem Que já temos Dentro de nós De uma forma Mais efusiva Mais manifesta Mais aparente E isso Poderia acanhar O mal Poderia até Neutralizar Ainda somos Muito tímidos No nosso desejo Da realização Do bem Seja como for A doutrina espírita Tem como base A caridade Tem como objetivo Orientar o homem Entregando A cada um De nós A responsabilidade Dos nossos atos Mas também A capacidade De sermos Felizes Dentro do que O planeta Contou O que foi dito Há 3.200 anos Aproximadamente Lá nas reuniões Do Eclesiastes De que a felicidade Não é deste mundo Ela ainda não é Completa A geração ainda Pouco completa Será um período Mais leve Mais suave Mas ele já é Já é possível A cada um De nós Viver uma felicidade Possível Com a liberdade Que já gozamos Hoje Com as informações Deste mundo Globalizado Com tudo Que nós temos De acesso Basta que decidamos E aqueles Que estão lá fora Muitas vezes Precisam sim De uma boa palavra De um ato De um ato De compreensão Que não precisa Ser exatamente Falando na linguagem Deles Ou De uma forma Tão mansa Que não Sejamos capazes De alcançar Seus corações As vezes Nós precisamos De uma inflexão De voz Para que a criatura Perceba Que a verdade Não pode ser Tão açucarada Mas o amor Este sim É indispensável Porque nós podemos Ter uma inflexão De voz Forte Mas dosada Com amor Com sensibilidade Cheia de razão E cheia De boa vontade Muitas vezes O que a criatura Rebelde Precisa É de um acolhimento É de um abraço É de um ato De compreensão Mas dentro Da verdade Jesus Deveria ser Professado Com mais rigor Porque ele É o exemplo Do rigor Em vários momentos Se dirigiu Aos cidadãos Da época Como fariseus Hipócritas E perguntavam Por que me tentais Há momentos Em que nós Precisamos Perguntar Aos fariseus De hoje Por que me tentais Porque esta é a verdade Que já está No nosso coração E por que Muitas vezes Quando nós não falamos A verdade Que está No nosso coração É possível Que nós Nos sintamos Envenenados Com a verdade Que trazemos Precisamos Falar Assim Das nossas emoções Dos nossos sentimentos Para que Estes sentimentos Quando negativos Não nos envenenem O outro Precisa saber Do nosso pensamento Precisamos Conhecer Precisa ouvir A verdade Não vamos esquecer Que quando nós Dizemos a verdade O outro Escutará Ainda que não Que Estamos chegando Em cima da hora Eu gostaria Só de lembrar Uma historinha De Francisco de Assis Francisco de Assis Encarnau na Terra Por volta De 1500 E ele era filho De um pai rico O senhor Francisco Bernardonio E o pai Queria que ele fosse Comerciante Como o próprio pai era Mas não tinha jeito Francisco tinha Uma doçura natural Uma mansidão Na voz Ele não podia ver Um animal ferido Um servo Maltratado Ele estava Sempre ao lado Dos oprimidos E o pai Se revoltava Com isso Muitas vezes Batia em Francisco Muitas vezes O trancava Na dispensa Por horas Seguidas E as vezes Quando ele Extrapolava Nos castigos Francisco Colocava o pai Sentado Num banquinho E falava Eu li algumas literaturas Sobre Francisco Mas especialmente Esta Está contida No livro Francisco de Assis Do Espírito Miramês Miramês Dizia que Francisco Colocava o pai Sentado Num banquinho E falava As vezes Por 30 40 minutos E quando O assunto Acabava O pai Ficava Preso Porque Francisco Tinha ascensão Moral Nós também Temos ascensão Moral Sobre as criaturas Quando Professamos Esta moral Então O pai dele Ouvia Ali Inquietado E quando Terminava O falatório Colocava Francisco Novamente De castigo As vezes Ele explicava Levemente Não com gravidade Porque amava O filho Esta história É apenas Para nós Sabermos Que nós Temos ascensão Moral Sobre as criaturas E quando Nós falamos A verdade Do nosso coração A outra Criatura Certamente O ouvirá Por fim Na nossa Reflexão De felicidade Porque todos Estamos buscando Ser felizes Todos estamos Buscando Vivo Perdão Todos estamos Buscando Ultrapassar Esta fase Difícil Já pedimos a Deus Que ela termine Logo Não sabemos Talvez ainda demore Alguns meses Quem sabe Um ano Dois Não sabemos Uma coisa é fácil Nossa vida Não será mais a mesma Mas estamos aprendendo A viver A conviver Com as limitações Que nos são Impostas Com esta máscara Com os padrões Novos De higiene E até De proximidade É necessário Mas eu queria Aqui deixar Para a nossa Reflexão Uma frase Do Espírito Humberto de Campos É muito conhecida Ele disse Certa vez A felicidade É uma árvore De dourados Pomos Frutos Que sempre está Aonde pomos Mas nós nunca Pomos A felicidade Onde nós estamos E Jesus nos abençoe Aplausos Aplausos